Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba com mais um vídeo de Dirt Bomb pra vocês. Desta vez eu vou jogar de Thunder, ele é bem resistente, tem uma arma muito boa, tem um revólver muito bom também, .40 e uma faquinha, que é a versão dele de inimigo, a outra versão era de amigo, tinha que ser ao contrário né, pra ver o inimigo mais escuro, preferia esse aqui ser o inimigo, pra os caras não me verem melhor né, a arma dele aqui ó, já entrei na partida, a habilidade dele é jogar uma granada que atordou o inimigo, vou jogar agora ó, ó, já ficou cego, já tomou na cara, vou salvar meu amiguinho aqui, que isso, já tô tomando tiro pelas coisas, cadê o time? Caraca! O time não defende nada hein, a granada perfeita, prendeu comigo, aprendeu a jogar granada comigo esse cara. Eu gosto muito de jogar com esse Thunder aqui, mas não sei jogar direito com ele não. Apesar de gostar, quer dizer que você sabe, ó, tem que pedir ele de plantar a bomba ali, ó, joguei a granada, ó, tá vendo nada, aparecer ali ó, com concussão, é que a granada funcionou aí, você pode entrar e meter bala no cara, ó, aqui ó, metalei, metalei, acabou a bola, ao invés de eu recarregar, eu puxei, puxei o revólver e meti bala nele. Puxar arma secundária é mais rápido que... Aí ó, aprendeu comigo, eu vou jogar aquela granada porque cego, eu tô vendo nada. Puxar arma secundária é mais rápido que recarregar. Olha ele aqui. Joguinha morrendo, a joguinha granada errada aí. Morreu, assistência aí. Ó, pra saber se tem gente na Sentry Gun ali fica um, fica gritando, tá, 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 tá. Conclusão, parto pra cima, ó, tá atirando ali, ó, não sabe nem onde eu tô. Morreu. Finalizar. Finalização da 40. Ih, fiquei sozinho. Sempre isso acontece. Se me morre, eu fico pra trás sozinho e acabo morrendo também. Puxa, que maneiro a arma desse cara aqui, ó. Ah, agora tem que impedir de plantar bomba lá no trem. Simula aquele ali no cano da tela, nunca tinha visto. Acho que a conexão tá ruim. O meu ping deve tá alto. Ó, ali, ó. Matei. Ó, raio demônio no céu ali, ó. Velho chegando. Ó, salvou. Matei de novo mesmo. Ó, cara, ó bomba no trem, a gente tá na escada. O meu time tá muito bom de defender não, ó. Não consegui nem desarmar uma bomba. Tá todo mundo campeando. Peguei a granada, peguei ninguém. Não consegui matar. Não apareceu aqui dentro. Não sai fora. A animação do trem caindo. Aí, capotando, bem legal. A animação do trem caindo. Como pequenos gays, não é isso? Todos em frente! 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 Agora a gente não pode deixar entregar aqui nesse container! Dois negócios! É granada errada! Essa parte aqui está muito ruim do nosso lado! A gente tem que entregar dois negócios ali no container! A gente tem que entregar! O inimigo é o inimigo! O inimigo é o inimigo! E a gente tem que entregar! Não deixem eles entregarem os objetivos. O atacante de mim me matou. Salva aí amiguinho. Ah, salvando. Salvou, valeu amiguinho. Porra, tomou um pecão. Parece que não dava para salvar ele. Já joguei a granada, não estou vendo ele. A outra está salvando ele já, sai de forma. Olha a janelinha. Esse cara podia botar a munição lá para frente. Aqui atrás, botar tudo para pegar a munição. Não estou pegando ninguém essa granada. Não deixem eles entregarem os objetivos. Estou na camperagem aqui que o meu time está colaborando. Olha, agora pegou a mão. Olha lá, cheirinho de munição aqui atrás. Olha lá. Para que é isso? Tem a munição ali onde eu estou. Que cerca. Olha, eu estou conseguindo. Se você não . Não é? Então, sem parar. Não, eu vou conseguir pagar. Eu tenho um negócio no chão. Aí, aprendeu a jogar granada com o novo meu, aquele cara. Cara, que merda que eu fiz. Minha granada errada, fiquei atordoado e ainda morri aí. Sou um burro mesmo. Aí eu falei que eu gosto de jogar com esse cara, mas eu não sei jogar com ele direitinho. É mais pra mostrar pra vocês mesmo como é que é o cara. Thunder. Aqui os personagens custam 50 mil, não é fácil de juntar esse dinheiro no jogo. Então é quase 16 reais, eu acho. Porra cara, parece um sapo. Sai. Matou. Ah, foi ele que matou não, foi outro. Ah, perdeu a mãe. É isso aí pessoal, valeu, falou, fui! 8 barra 7, não consegui ficar positivo em milagre. Tá bom? Tchau. Fui. 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 Tchau, tchau.